Segundo ano, tudo bem? Eita, que saudade, hein, de todo mundo? Faz um tempão que a gente não se vê, né? Nós estamos aqui na quarentena, a gente tá vendo os nossos assuntos, a gente tá conseguindo ter esse contato mesmo, que longe, né? Mas a gente tá conseguindo, né? Eu espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo tenha o livro ali, né? Que consiga estar estudando e resolvendo os exercícios do livro. Na aula passada, a gente fez alguns exercíciozinhos ali no nosso livro, né? Onde a gente falou um pouquinho daqueles materiais que a gente utiliza na escola, né? Hoje a gente vai falar do nosso segundo assunto, que a gente viu lá na nossa outra aula, que é sobre os números, tá? Mas antes da gente começar, tem um aviso bem importante pra gente, que é sobre os nossos suplementários. Se a gente estiver falando algum exercício aqui, né? Explicando direitinho como a gente vai fazer hoje. E se você tiver alguma dúvida do que a gente tá falando aqui, coloca nos comentários. Deixa a gente saber direitinho como que é a sua dúvida. E aí, a gente pode colocar aí no próximo vídeo pra resolver direitinho, tá? Se você não consegue colocar, não sabe como que é, você pede ajuda lá do papai, da mamãe, ou quem tiver em casa, que puder ajudar, certo? Pede ajuda aí do pessoal e aí coloca pra gente aí nos comentários e a gente vai tentando se resolver aí dessa maneira, tudo bem? Se você não é inscrito no canal da nossa escola aí, se inscreve aí no canal, ativa aquele sininho lá, sabe por quê? Porque todas as vezes que a escola colocar lá um vídeo novo, você já vai ser avisado já e já vai conseguir ter acesso às nossas aulas, tudo bem? Então, vamos voltar para os nossos exercícios, vamos corrigir os nossos exercícios, vamos, na verdade, vamos explicar direitinho esses exercícios, porque eu quero que vocês façam, tá? Eu não vou resolver todos os exercícios aqui, porque os exercícios são pra vocês fazerem, combinado? Então, preciso aí da ajuda de todo mundo pra gente fazer esses exercícios, vamos ver? Olha só, temos os nossos numbers aí, olha que imagem bonita que a gente tem aqui, mostro um alto aqui, com várias estrelinhas aí, com vários números, vamos ver o que é que a gente tem aqui pra frente, o nosso numbers aqui, né? E, chamando um pouquinho de atenção aqui pra esse símbolo do RA, né? Que é o nosso objeto digital ali que a gente tem no livro, a gente consegue interagir usando o aplicativo, pega o celular lá, coloca em cima lá do livro, mirando ali naquele símbolo ali do RA, e vai abrir um arquivo ali bem bonito ali do livro, do seu celular, você vai conseguir jogar alguns joguinhos, você vai conseguir ver alguns vídeos, fazer alguns quizzes ali, no livro, tudo isso no nosso livro. Se você ainda não testou, testa, tá? Pede ajuda de alguém aí na sua casa que talvez entenda um pouquinho mais de tecnologia, pede pra achar desse celular aí, só pra fazer aqui esse RA aqui, só pra ver essa atividade do livro, combinado? Então, olha só, aqui nós temos os let's count, let's count, vamos contar, vamos ouvir aqui pra gente relembrar os números em inglês? Vamos lá! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Ten, aí, eu acho que todo mundo lembra, né? Esses números aqui, bem direitinho, bem bonitinho, se não lembra, volta o nosso vídeo aí, escuta de novo, escuta quantas vezes for preciso, pra lembrar, pra assimilar, tenta repetir, ó, à medida que você ouve um aqui, você pausa, tenta repetir, ouviu, pausou, né? Tenta repetir ali, depois coloca no play de novo, ouve de novo, dá pausa e tenta repetir de novo, certo? E aí a gente vai aprendendo bem direitinho, que nem a gente faz na sala, né? A gente faz assim na sala também. Então, a gente tem um jogo, aqui, olha que legal, lembra que eu falei do R.A. lá? A gente vai ter esse material lá no R.A., ó. Eu vou dar um start aqui, tá? Aqui a gente tem o nome Nine, e a gente vai precisar dar um burst, in the right bubble. Vamos, são essas coisinhas aqui que estão subindo. Nine, vamos lá, a gente precisa burst. Aê, conseguimos dar um burst. O que quer dizer burst? Burst é estourar, né? Nosso número agora é esse número aqui, ó, o number five. Será que ele já apareceu por aí enquanto eu tava falando com vocês? Talvez ele já tenha aparecido por aí, né? Só que aqui, esse exercício é pra vocês fazerem, pra vocês se divertirem. E aí eu quero que vocês tentem acertar todos, combinado? Ah, Peter Raul, eu errei um, errei dois. O que é que eu faço? Coloca pra começar de novo e tenta de novo, certo? Tudo bem? Então esse aqui eu não vou fazer, porque aí é a missão de vocês aí, na casinha de vocês aí, com o celular, combinado? Só mostrando aqui como é. Dá um burst lá, nas bolinhas, e vai colocando um numerozinho por numerozinho lá. Ó, agora o number one, a gente tem vários aí, certo? Aqui embaixo nós temos aqui, how many objects do you see? Quantos objetos você vê? Certo? Aqui a gente vai pegar e vai contar todos os objetos que a gente tem ali, né? Aqui, por exemplo, a gente tem five plus, que é esse símbolozinho aqui, ó. Quando a gente soma, a gente chama isso em inglês de plus. Five, five não, did you have five, né? Ó, five plus three. Então, se eu vou somar o five and three, five plus three, eu vou ter aí three, não, three, né? Parabéns! Nossa, mas alguma coisa aqui deu errado. Ah, eu já sei o que foi. Ó, foi o nosso objeto digital que a gente colocou lá, né? Ele pra andar, e aqui ele tava já acontecendo. Ele deu os parabéns pra gente, né? Aí você tem que tentar fazer ele em casa. Vamos voltar pra lá? Ó, então a gente vai contar esses números aqui, tá? Essas quantidades, coloca um numerozinho ali e escreve o nome do numerozinho. Por que que é importante a gente escrever? Porque os números a gente vai escrever diferente no inglês, né? Às vezes, algumas palavras, a gente não escreve da mesma forma que a gente fala, ou que a gente imagina, né? Porque no português a gente já tá acostumado a escrever de uma maneirazinha. No inglês é um pouquinho diferente, a gente precisa se acostumar com isso, tá? Na letra B a gente tem aqui ruler and chacana. A gente tem dois school objects que a gente estudou, né? Mas aqui você vai colocar o número de ruler que a gente tem aqui, são quantos? E o número de chapter. Aqui não dá pra fazer com a mão só, né? Mas seria esse número aqui. Conta direitinho. Se tiver pequeno aí, e eu acho que tá um pouquinho pequeno, você pega o livro, abre o livro, e você fica tudo no nosso livro. Então vai acompanhando aí, combinado? Aqui a gente tem book and eraser. Coloca o númerozinho de book aqui, coloca o númerozinho de eraser aqui, depois coloca o número aqui em cima e eu somo aqui, tá? Aqui do mesmo jeito, a gente tem pen and ruler. Coloca o númerozinho de cada um aqui embaixo, coloca o número aqui, qual for, e coloca o nome do número aqui embaixo. E nesse aqui, teacher Raul, o que é que a gente precisa fazer? A mesma coisa, ó. Coloca o número aqui, se tiver o nome do número, aqui também. Aqui coloca o número desenhado e aqui coloca o nome do número. E a letra F? Igualzinho, só fazer, tá? Então conta aí direitinho, coloca os números bem bonitinho, pra praticar, pra ficar todo mundo fero nesses números, combinado? Ó, aqui a gente vai ter o nosso find and circle. Encontre e circule. Aqui a gente tem algumas coisinhas aqui em cima e a gente vai ter que encontrar essas quantidades aqui. Two pencils. Lembra o que é que é pencil? A gente falou na nossa aula que passou lá na outra semana, tá? Se não lembra, procura lá. Eu vou falar só essa, tá? Mas pencil é o nosso lápis comum, né? É esse aqui, por exemplo. Aqui a gente tem one, two, three, four. A gente tem quatro aqui. Mas ele quer que a gente circule quantos? Two. Então a gente vai pegar o nosso lápisinho e vai circular lá. Two pencils. Certo? Aqui a gente vai ter four charpeters. Aí precisa lembrar o que é charpeter. Não vou dizer aqui. Todo mundo vai ter que procurar aí. Three rulers. Tem que lembrar também, procura, circule bem bonitinho. E six crayons. Que a gente tem aí também. E aí todo mundo vai precisar encontrar e circular. Combinado? Indo em frente aqui. Vamos lá. Vamos procurar. Temos mais um áudio aqui. Let's sing the ten little monkey songs together. Aqui a gente tem uma musiquinha aqui dos ten little monkeys. Vamos ouvir essa música? Junto aqui? Vamos lá. Ten little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Nine little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Eight little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Seven little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed Essa musiquinha, ela continua até a gente zerar todos os números Ela começou com o número 10 10 Macaquinhos ali, pequenininhos 10 pequenos macacos estão pulando na cama One fell off and bumped his hair Um deles caiu e bateu a sua cabeça Mama called the doctor and the doctor said A mamãe chamou o médico e o médico falou No more monkeys jumping on the bed Não mais macacos pulando na cama Que história é essa de macacos pulando na cama, né? E aí continua, começou a acontecer Nine little monkeys jumping on the bed Aí a gente vai continuando a música Desafio todo mundo a ouvir várias vezes isso aqui Tentar fazer, tá? Em casa aí, falando Desafio pessoal de casa a falar também No livro a gente tem esse textozinho aqui Que é a nossa musiquinha aqui dos little monkeys Tenta acompanhar lá no livro Tenta cantar junto Combinado? Vamos em frente então aqui Temos o nosso vídeo aqui Do objeto digital Que a gente consegue ver lá no nosso livro No R.A. Né? Vou ver se eu consigo colocar um pedacinho aqui Para a gente ver One boy Look, two cats in the tree Ten birds flying away Look, three cars One, two, three Parei por aqui Ó, vocês têm acesso a isso aqui lá no material Lá no nosso livro digital Então acessa lá Use o aplicativo Vê bem direitinho lá Pausa quantas vezes quiser Ouve quantas vezes quiser Combinado? Para a gente aprender aqui Os nossos númeroszinhos Vamos para frente aqui Ah, na verdade aqui Esse exercício a gente não vai fazer agora Tá? Mas eu quero que vocês pratiquem em casa aí Todo mundo, certo? Os exercíciozinhos dos numbers Dos nossos números Combinado? A gente vai encerrar nossa aula de exercício por agora Se tiver dúvida Coloca pra gente nos comentários Deixa a gente saber Porque a gente consegue Nos próximos vídeos Abordar essas dúvidas aí Que ficarem Pra gente entender tudo direitinho Combinado? Então, pessoal Fica todo mundo bem aí Se cuidem Ajudem a mamãe, papai E todo mundo em casa Ajudem todo mundo Certo? Logo, logo A gente está de volta Se Deus quiser Tá? Então a gente vai terminando A nossa aula por aqui Bye, bye See you in the next class